O síndico da massa falida do frigorífico Aliança comunicou na Polícia Civil de Farroupilha que boa parte dos móveis, máquinas e equipamentos do prédio foram roubados. Além disso, ele relatou que foram levadas também portas, janelas e parte do telhado. Localizado no bairro do parque, o local abrigou por muitos anos um dos principais frigoríficos da serra.